MÚSICA MÚSICA Muriel Henrique MÚSICA cai direto pra aposentar na pirongan 5.6 5.7 5.7 5.8 6.7 5.8 6.9 é conexão direto Ta bolsuda na reta Não cá te curva, pira Para te curva, pira Vai te curva, pira De gama! Chega Que o swag tavoreu A TV jala fuma maconha A TV ela se torou pau Ela se torou pau Ela se torou pau Ela se tem me kingdoms É sexy não Ela se torou pau Ela se torou pau Ela se torou pau E me agravo